Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Paddle Open 2024. Nicolau Monteiro, após um 6-1, deixa-se aproximar do jogo, o que é que aconteceu? Acontece, estávamos a ganhar fácil, estávamos a ganhar 4-1, 4-0, depois as coisas complicaram-se para nós, eles brincaram, fizeram o break no meu serviço, depois foi no serviço do meu parceiro, e acontece, o paddle só termina quando o último ponto, estávamos convencidos que já tínhamos o jogo controlado. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Paddle Open.